olá galera do youtube como todos sabem sou roger dos santos do canal viagens do roger e hoje vou fazer mais uma viagem de ônibus vão viajar uma empresa super econômica que vende passagens online eu paguei 46 reais de são paulo para o rio de janeiro no semi leito vamos viajar com o imóvel estou aqui meio disfarçadamente gravando dentro do terminal rodoviário barra funda que parece que os seguranças não gostam que grava aqui dentro ele me pegar o torrito me faz pagar a gravação então vamos lá viajar de imóvel gostaram você como vai ser o trajeto como funciona tudo 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 o ônibus é confortável se tem parada se é pontual se realmente vale a pena 46 reais são paulo para o rio de janeiro saindo da barra funda e chegando no terminal rodoviário novo rio quando eu falo preço sobre preço na rodoviária caso pão de queijo 13 reais 7 50 8 50 7 reais brigadeiro sanduíche 20 reais beirute 28 mate 10 suco 11 suco 11 isso que eu falo de preço e sem chance dica do roger sempre traga seu lanchinho de casa e o meu ônibus já chegou o imob rio de janeiro poltrona 57 eu acabei de saber eu achei que ia ter dois ônibus achei que um ia para o novo rio outro na glória então como esse que vai para glória eu vou pegar e descer na glória mais fácil não precisa pegar aquele transporte doido os top 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 não sei qual que é esse ele da empresa catarinense que é parte do grupo jca que é comete express catarinense dois andar top em aqui ó e olha aqui ó lindo 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 aí então e vamos embarcar mostrar para vocês como que é o ônibus vou mostrar agora na entrada que eu tô sendo o último a embarcar e vai dar ruim as pessoas se incomodam tudo mas vamos mostrar o ônibus parar na parada de almoço eu vou mostrar para vocês como que é aqui dentro banheiro essas coisas poltrona beleza vou ficar na parte de baixo na poltrona 57 acho que eu nunca viajei na parte de baixo em vai ser a primeira vez então parte o ônibus e para embarcar pela o imóvel é super fácil sem barco com código de barra vou ter que borrar aqui em cima tá vendo com esse código de barra aqui ó e é só apontar o motorismo rg embora embora embarcar então pessoal já mediu temperatura 57 e achei ainda bem que é janela né não sei se eu vou sozinho se eu vou acompanhado não sei ainda vamos ver e faz tempo que não viaja acompanhado também vamos ver guardar mochila para várias coisas carregar celular já era então ônibus saindo pontualmente 10 e meia tem água o imóvel e ponto positivo e vamos que vamos vai ter uma parada em resende e eu nunca viajar na parte de baixo uma coisa descobri embaixo não tem onde colocar mochila eu vou ter que carregar mochila no chão aqui e já fica a dica em viajar embaixo coloca mochila lá embaixo no porta-mala senão fica apertar mas tá tranquilo partiu até a rio de janeiro aliás até a parada e aí e aí não sei a minha mãe o Uma coisa bem interessante no ônibus da MiMobile, como se vocês tem água, tem Wi-Fi, tem carregador de celular, USB e tem essa cortininha, tá vendo? Eu tô separado do meu amigo aqui, que é do Rio de Janeiro, ele tá dormindo agora, eu acho. Essa cortininha aqui você fecha, você pode ligar na outra aqui, ó, um velcro e você fica isolado do vizinho, por causa desse lance de coronavírus, por causa desse lance do vírus X, interessante, né? Então, até a parada agora, dormi um pouquinho, tô cansadérrimo e até a resente. Então, pessoal, 12h10, a parada com o almoço, olha lá, no grau. Então, pessoal, já entrei aqui no grau, parmegiana e cia, banheiro fica na parte de dentro, mostrar rapidamente, eu tô cansado de mostrar grau. Aqui é o grau resente, tá vendo? Bem grande, grande opção de comida, uma delícia a comida. Acabei de almoçar aqui, eu ganhei uma cortesia, mas muito bom, sobremesa, atendimento. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. E aqui é bem pequenininho, tá vendo? Deu essa volta e já era. Tem a parte de Rote Café, tem pão, aqui ó, você pode comprar seu café do Rote Café, ó. Vinho, salgado, essas coisas. E? Ó. E muito obrigado, seguidor Vinícius. Esse café, esse almoço foi homenagem ao Vinícius. Vamos lá. Não quer te liberar não, tá vendo? Não. Não, isso aqui não. Tá aqui. Pronto, pessoal. Grau Express. Aqui tem, aqui em resente você pode comprar passagem também, ó. Tem Expressa Sul Catarinense Cometa 1001. Tem aviação Garcia e Águia Branca, Cidade do Aço. Interessante, hein? Tem a União, a Damantina, Guanabara, Real Express, Sampaio Útil. Tem drogaria. Caraca. Vamos que vamos. Olha que ônibus lindo da Útil. Caraca, que lindo, hippie. Caraca, um cometa. E lá tá nosso Y-Mobile. Então, depois desse almoço, obrigado Vinícius por essa cortesia. Valeu, hein? Seguidor meu, na live de manhã. E acabei almoçando com o motorista Nelson. Um dia de boa. Ó. Vamos voltando pra estrada. São 15h para as 3h. Possivelmente vamos chegar no Rio de Janeiro umas 5h30 para 6h. E já estamos no Rio. Então partiu até o cotovelo no Rio. Música Agora estamos descendo a Serra da Arara. Aqui das montanhas cariocas. Fluminense que fala, né? Essa serra é muito doida. Vou tentar pegar uma viagem. E fazer na parte de cima e na frentinha. Filmar tudinho pra vocês. Muito doida essa serra. E o povo, tem um povo que desce, ó. Voado. O motorista tá bem tranquilão aqui, ó. E é bem bacana essa descida. Viu? Ó. Ó o caminhão. Ó. A mil por hora. Que doideira. Música Então, 5h10. Acabamos de chegar na rodoviária Novo Rio. E uma coisa, eu cumpri essa passagem para vir para o Novo Rio. Mas fiquei sabendo que ele vai para a Glória. Vou ver se daqui ele vai para a Glória. Vou tentar pegar e emendar e ir para a Glória também. Vamos ver. Que é mais fácil. Eu não vou ter que descer aqui. E correr um transporte para ir para a Glória. Aproximadamente uns 15 minutinhos de parada. Para o pessoal desembarcar aqui na rodoviária Novo Rio. E agora vamos para a Glória. Então, já conheci, já encontrei o meu seguidor aqui, o Vinícius. Qual o seu nome? Vinícius. Vinícius, motorista da... Despraço do Sul. Suu prazerzão, cara. Comente. Toma, Jones. Prazer, hein. Prazer, hein. É nóis. Um abraço aí. Escreve aí no canal do Roger aí, ó. Moleque, gente boa, guerreiro. Um abração. Já foi uma viagem pra dia desse aí em São Paulo, hein. Já é. Mas é um prazer. Falou, hein. Vai ser bem recebido. Abração. Fala, galera. Tchau. Vinícius, muito obrigado pelo apoio. Ele pagou o meu almoço hoje, ó. Vinícius, muito obrigado. Prazer só te conhecer. Motorista Nelson, muito gente boa também. E agora vamos descer na Glória. Mais uns 20 minutinhos, depende do trânsito. Cara, felizão. Hoje tá dando tudo certo. Aproveitei que ficou mais vazio. Agora desceu bastante gente aqui na rodoviária Novo Rio. Subi na par de cima, no lugarzinho que eu gosto. Com panorâmico. E vamos aqui até a Glória. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do Rio no Entalier C. Eu acho tão bonito o Entalier C do Rio, ó. Aqui é o sistema de trem do Rio de Janeiro, eu acho. E lá em cima, aquela pontinha é o Cris Redentor. Não sei se dá pra ver. Lá em cima é o Cris. Pessoal, chegamos aqui na Glória, no Poço GNV. Agora deve ser aproximadamente umas nem 6 horas da tarde. E aqui finaliza a viagem com a Wimob. Indiretamente, nem mostrei muito o ônibus. Aqui é a parte de baixo que eu fiquei, tá vendo? Ó, é final de viagem, hein? Se tiver meio sujo, banheiro. Tranquilinho, tranquilinho. E a parte superior. Ó. Bem tranquilo. A poltrona mais espaçosa, com água gelada. Que lixo. Água gelada, carregador. Ar-condicionado. Bem top. Então, é isso. Nelson. Prazerzão, cara. Obrigado, hein? Boa volta. Bom descanso agora? Tá. Não esquece teu nome lá, hein? Pode deixar, Nelson. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prazerzão. Agora, então é isso, pessoal. A gente vai ter que curtir essa filmagem. O maluco imóvel de São Paulo para o Rio de Janeiro. O interessante do imóvel, agora posso tirar a massa, não tem mais ninguém. O interessante é que ele sai da rodoviária da Barra Funda e desce na rodoviária do Novo Rio. Se você quiser vir pra Glória, você desce. No lugar de descer na rodoviária, você desce na Glória e aqui pega o seu próximo ônibus do imóvel. Ou pega o ônibus pra Buzzer. Então é isso. Partiu até o próximo aventuro do Viagens do Roger. Vamos lá.